O que é isso? É joelho! Muito bom! O que é isso? Só que marrom! Tu pega ela, filho? Pega então! Pega ela! Pega na cabeça! Olha! Vem, vamos lá dentro agora! O que é isso? 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 Para cá não pode! Para cá pode! Vamos deixar ela lá na natureza! Espera aí, João! Acho que o nome dela é Belaninha! É Belaninha! Aí, gente! Tem outra aqui! Deixa ela bem aqui! Ai, bate bem! Quem acha a cobra escondida, gente? Vou dar três segundos! Três! Dois! Um! E... Quem falou que a cobra estava aqui? Acertou! Quem falou que ela estava aqui, ó! Acertou! Tá, agora eles vão estar pegando aqui! Cuidado, gente! Não, vai ficar aqui, ó! Não, vai ficar aqui, ó! Vai ficar aqui no peitinho! Aqui! E o que ele falou que... Nós vamos falar assim... Nós Vamos falar assim... Nós somos iguais! A gente tem dá pra ser corretivo! Agora eu não fico tão capaz.